E milhares de amantes da tatuagem vão conferir novidades e olha trocar experiências até domingo aqui na capital. A Tattoo Show 2017 acontece no Beira Rio. Mais do que marcas no corpo, a tatuagem é uma expressão da arte na pele. Dizem que tatu vicia, talvez seja a prova? É verdade, vicia mesmo, porque é bonito e é legal. E como a arte também tem muitos tipos e categorias. No Tattoo Show RS 2017, uma das principais atrações é o concurso de tatuagens. Com 18 categorias, entre elas tribal, aquarela, comics, realismo. A tatuagem na real surgiu a partir de artes, tanto como pintura, desenho e escultura. E dentro disso foram formadas algumas categorias para tatuagem. E hoje em dia a gente consegue retratar basicamente qualquer coisa relacionada à arte ou imagem na pele. A Carolina vai competir no domingo, último dia de evento, mas já começou hoje. Vai dar trabalho para o Rick. Eu pretendo acabar amanhã. E o que? Quantas horas mais ou menos? Umas 22 horas por aí. Qual é o maior desafio numa tatuagem desse tamanho com essa dificuldade? É o cansaço. Mas o resultado vale a pena e tem tudo a ver com a categoria que eles vão concorrer. Tatuagens coloridas. E uma das atrações mais curiosas, que eu tenho certeza que pouca gente viu por aí, é o casal exótico. A Cruella e o Johnny. Como é que vocês começaram a se caracterizar? Então, eu comecei trabalhando em parques de diversão, né? Que eu comecei a me montar de personagens. E eu tenho uma grande paixão por filmes de terror e pelas bonequinhas monsters que eu amo. Então, assim, eu estou aqui mais para divertir as crianças, para diversificar um pouco a arte. Essa história com cara de terror, na verdade, é de amor. E tem até um dedinho da TV mais feliz do Brasil. Esse casal, que eles são um casal de verdade, quem foi o cupido desse casal foi o SBT, né? Foi o SBT. Eu estou dando uma entrevista por quem convence e ganha mais. Há um tempinho já? É, já há um tempinho. O Johnny me viu pela televisão. Me apaixonou? Com certeza. Eu vi a arte dela e me apaixonei. Nós somos casados. Sou mãe de cinco filhos. Já sou avó, tenho uma netinha de um ano e oito meses. E viver com a arte é uma alegria, né? Tchau, 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 tchau Obrigado.